E a nossa cozinha, tem ela, minha querida Rose, que tá trazendo hoje. Rose, já é Natal, né, gente? Que coisa gostosa. Mas ontem eu ouvi lá de uma pessoa que é bem, como que eu posso dizer, não religiosa, mas que tem bem entendimento sobre esse mundo. Ele disse, Stefania, o dia de colocar o Natal é o primeiro, até esqueci, é o primeiro, não sei o quezinho lá, é um diazinho específico que a gente tem que colocar os enfeites natalinos, enfim, tudo mais. E aí, coincidentemente, vai cair no dia 1º de dezembro, que é o dia, assim, oficial pra se colocar os enfeites natalinos e tudo mais. Então, quem souber aí, me lembra aí que eu esqueci o negócio que é. Mas é, tem o diazinho específico, de acordo com a religiosidade, enfim, eu esqueci o que é. Mas quem tá me assistindo, vai lá, manda aí me dizendo pra eu lembrar. Mas, coincidentemente, esse ano vai cair dia 1º de dezembro. Então, Francisco, vambora, né? Bora botar um Natal por aqui. Eu adoro! O Rafael José já tava lá em casa pedindo um árvore de Natal, Papai Noel. Bom, bom dia, Rose! Bom dia! Você de volta aqui comigo, nossa chefe, gente, trazendo. Você já aproveita aí pra você já fazer suas encomendas também aí de bolos natalinos, né? Sempre tem que ter aquele bolo natalino, né, Rose? É, nós estamos trazendo já mais cedo essa proposta da guirlanda do Natal, né? Que é uma guirlanda toda comestível, que não deixa de ser pra você de casa um faça e venda, tá? Então, eu vou te dar hoje toda a receita do bolo, o recheio, a cobertura, te ensinar como fazer essa decoração pra você fazer pra família e também fazer pra vender. É, exatamente. E ó, gente, o período natalino é um período onde a renda aumenta muito, principalmente pra quem trabalha com essa questão de comidas natalinas, né, encomendas no Natal. Então, realmente é um período onde você tem uma grande oportunidade aí pra você começar o seu negócio e assim, já começou a trazer novidades, porque ter novidades é sempre bom, né? Eu vivo pesquisando aí nas redes sociais. Bom, aqui você já trouxe o bolo pronto, o red velvet, né? Isso, eu trouxe o red velvet. Mas você vai ensinar a gente a fazer aqui o red velvet. Mas nós vamos fazer uma massa, toda feita na mão. Ai, na mão! Se você não tiver batedeira, se você não tiver liquidificador, então eu vou te mostrar que você consegue sim fazer com o fuê. Não tem um fuê, tem uma espátula, tem um mexedor. Pode fazer também. Dá certo. Ótimo, viu, gente? Então, já separar aí os ingredientes, falando em ingredientes, o pessoal tá me perguntando, Estefânia, mas não tá, a gente tá no Instagram do Bom Demais, não é no Instagram da Estefânia que tem a cartelinha da receita. É lá no Instagram do Bom Demais, arroba o PGM, Bom Demais, que a gente tá compartilhando. O Francisco tá colocando todos os dias a nossa cartelinha de receita pra você refazer em casa, marcar a gente, tá bom? Pra essa receita, a gente vai precisar de quê, Estefânia? Vai lá, compartilha. 150 gramas de manteiga equivale a o quê, Rose? Vai aproximadamente meia xícara. Meia xícara de manteiga, né? Pode ser manteiga ou margarina. Manteiga ou margarina. Se você não tiver manteiga, não tem problema. Pronto. Aí, açúcar, né? Aí ela já botou açúcar. Eu tentei botar em xícaras. Uma xícara e meia, duas xícaras e meia? Isso, uma xícara e meia. Eu tentei colocar em xícaras. Pronto. São 270 gramas. Uma xícara e meia de açúcar, quatro ovos, uma colherzinha de essência de baunilha. Mas se você não tiver também, não tem problema. É opcional. Opcional, tá, gente? Uma caixa de creme de leite. Isso. Uma colher de sopa de corante vermelho em gel. O corante é por causa do red velvet. É, o red velvet, que vai dar essa cor vermelhinha. Vermelhinha, tá? Aí tem o corante, tem duas xícaras e meia de farinha de trigo com fermento. Você já colocou com fermento? Eu já coloquei com fermento. Se você tiver em casa sem fermento, só acrescentar uma tampinha. É, né? Pronto. Tá aí. E o cacau em pó pra gente colocar. Então é um bolo de chocolate red velvet. É, na verdade, por que o cacau? O cacau, ele vai ajudar a gente a chegar nessa cor vermelha. Pra gente não colocar tanto corante e amargar. Se a gente colocar o corante demais, vai amargar. Já curti. Adoro as dicas aí. Eu vou dirigir primeiro pro marrom, pra depois chegar no vermelho. Ah, então ótimo. Bora começar? Vamos. Vamos lá começar. Enquanto ela organiza aqui, claro que eu tenho pra trazer pra você a dica do Ferreira Supermercado. Gente que tá chegando com a premiação sensacional no aniversário de 31 anos do Ferreira Supermercado, viu? E você que me acompanha todos os dias, já pode pedir no delivery todos os nossos ingredientes pra você arrasar nessa receita aí maravilhosa. 9480-9936, pede, arrasa. Concorre a muitos prêmios, como você pode estar vendo aqui, ó. Tem carro, moto, iPhone, tem vale compras que o pessoal ama. Tem muitos vales compras aí pra vocês. Então participa, baixa logo o app do Clube Ferreira pra você participar, tá bom? O app Clube Ferreira vai te dar a oportunidade de você participar e ganhar todos esses prêmios. E ainda, nas compras que você faz diariamente no nosso supermercado, em todas as lojas, as compras a partir de 100 reais, você já está concorrendo aí a um cashback no valor de 500 reais com a nossa raspadinha da sorte. Então é muita coisa que a gente preparou pra você e ainda tem muito mais aí pra vir. Mas então, baixa logo o app Clube Ferreira e participa. Quanto mais você participar, mais chances você tem de ganhar. E hoje é terça-feira, terça-feira da carne em todas as lojas do Ferreira Supermercado. Carne, gente, fica fila porque realmente é carne com preço maravilhoso. Olha a carne na rola pra você fazer aquele cozidão delícia. Hum, 22,98 quilos. Viu? Carne na rola. Linguiça toscana, aurora, suína, churrasco, 20,98. Tem o que mais, Stefania? Salsicha hot dog, aurora, coxa e sobrecoxa de frango, fígado ou coração bovino, 11,98, gente. Tá 11,98. Tem também coxa mole, 34,98. Pra você já ver aí, a gente colocou até... Volta lá, meninos, pra eu mostrar. Aí também tem, né? O preço com o Clube Ferreira. O Clube Ferreira, você baixando o nosso aplicativo, você já garante o Clube Ferreira e ainda garante o preço baixo. Com o Clube Ferreira é 34,98 e sem o Clube Ferreira, 35,98. Então, baixa o Clube Ferreira. Tem mais uma promoção de presunto aí pra gente compartilhar. Coloca a promoção de presunto de Peru Perdigão, 27,98. E você pode observar também o preço com o Clube Ferreira e sem o Clube Ferreira. Coloca aí pra gente mostrar pra você. Então, baixa agora o aplicativo do app Clube Ferreira pra você ficar por dentro de todas as promoções. Olha aí, ó. Com o Clube Ferreira, 27,98. Sem o Clube Ferreira, 29,98. Então, baixa o Clube Ferreira, aponta a câmera do celular pra esse QR Code que tá aparecendo aí na telinha. Tá bom? Porque aí você vai continuar a garantir esse preço baixo e, ó, participar de todas essas premiações aqui que o aniversário do Ferreira Supermercado tá trazendo pra você. Beleza, meus amores? Aponta aí a câmera do seu celular como se você fosse tirar uma foto pro QR Code que já baixa direitinho. Tanto pra você que tem Android, iOS, iPhone ou Samsung, não importa. O importante é você participar aí do nosso Clube Ferreira, viu? E garantir o preço baixo. Eu sou daquelas que tem todos os aplicativos e garanto preço baixo em tudo. Epa! O que que você colocou aí, Rose? Coloquei a margarina, os ovos, o açúcar e agora eu tô colocando o creme de leite. Margarina, ovo, açúcar, creme de leite. Precisa ser creme de leite? Eu não tenho em casa. Não precisa. Precisa ser 200ml de líquido. Líquido. Pode ser o leite, você pode cortar o leite com um pouquinho de vinagre que ele vai ficar o buttercream, né? Ah, é. Que é aquele leite talhado que eu uso. Pode também. Pode usar o iorgute natural. Até água, se você fizer, dá certo. É mesmo, Rose? Olha só que bacana, gente. Adoro essas dicas que a gente traz pra você. Vai trocando. Bom, aqui a massa já tá finalizada. A massa já tá finalizada. Sem batedeira, né? Sem batedeira, sem liquidificador. Gente, que massa mais bonita que fica, olha. Bem cremosa, né? Né? Bonita, ó. Bem bonita. Parece de mentira. Bem bonita. Então, só recapitulando pra você que gosta de acompanhar também nossas receitas, recebo muitas pessoas aqui mandando mensagem pra mim dizendo Zefone, eu adoro as receitas do programa. Comecei o meu negócio, Zefone, com a receita do programa. Isso é muito gratificante, viu, gente? Aqui a gente colocou inicialmente, Rose? Ovo, margarina, açúcar. E açúcar. Mexeu, tá, gente? Sempre vai mexendo. A cada ingrediente que você vai colocando, principalmente que você vai bater na mão, vai dando uma mexidinha. Depois você colocou? A essência, ou no caso eu usei o creme de leite. O creme de leite. Leite. Uma caixinha, tá, gente, que ela colocou? Uma caixinha, ou cacau em pó, é só uma colherzinha, só pra acentuar a cor. Aham. E vai colocando, aos poucos, o corante. Tá aí. Fica essa massa linda. Por último, o trigo. Não precisa você bater muito, porque tem aquela história de desenvolver o glúten, né? Não precisa, né, Rose? Não, é só pra misturar. Gente, mas que massa bonita. Impressionada com essa massa bonita, viu? Só pra misturar. Daí é que você já colocou em forma baixa, que é pra fazer a guirlanda, hein? Isso, a guirlanda, com a forma untada. Ah, você põe, eu não tenho uma forma baixa pra fazer a guirlanda. Usa o que você tem em casa. Deixa eu dar uma dica. Tem aquelas assadeiras redondas, que geralmente é essa altura. Então você pode fazer na assadeira, pega um cortador, pode ser uma xícara, um copo e marca. E ó, já faz aí. E já tira o miolozinho. Tá vendo aí? Adoro. Então vai ficar a forma pra guirlanda. Bom, olha só, a Rose, ela já finalizou aqui só com o bico, né, Rose? Isso, só com o bicozinho, fazendo as pitangas, com o brigadeiro branco. O brigadeiro branco, né? Pra deixar em cena também. Ó, gente, olha aqui. Gente, mas só assim já tá lindo, né, Rose? Já fica lindo. Fica mais coisa mais linda. Mas vai ficar mais. Aí o pessoal tava perguntando, quanto tempo de forno é, Rose, esse? São a média de 40 minutos, a 180 graus. 40 minutos, né? Pronto. 40 minutinhos a 180 graus, já fica aí prontinho o seu bolo. Bora começar a nossa decoração? Vamos começar a nossa decoração. Então a gente vai começar... Ó, tem um lacinho aí que ela trouxe pra gente. Pelo laço. Pra centralizar. E a decoração vai muito a gosto. Do gosto da pessoa, né? É, vai muito a seu gosto. Ó, gente, que coisa linda. Aqui a gente pode pegar Papai Noel. Nossa, Rose, que coisa mais linda, viu? Frutas. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar minha água mineral ouro da mina aqui, gente, enquanto ela finaliza aí. Nossa, toda noite eu tomo água mineral ouro da mina em casa com gás. O antioxidante natural é maravilhosa, viu, Rose? Dica pra você também aí que vive nessa correria. Gosto muito. Viu, gente? Pra você também que quer na sua casa, na sua clínica, escritório. 3229-500. E vai chegar novidade da água mineral ouro da mina pra vocês, viu? Deixa eu tomar uma... Eita, Rose, mas tá ficando lindo. Olha a coisa linda. E aí você vai decorando. Olha a coisa gostosa. Gente, amanhã a gente tá de volta, tá? Eu espero por vocês. Acompanha a finalização da nossa guirlanda lá no nosso Instagram. Ó. Ah, meu Deus. Tô com pena agora. Eu quero ficar com pena de comer. Ave Maria. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.